Boa Flavinha Nossa tribo está em festa Já se ouve as canções No calor dessa floresta No tambor as pulsações A bebida está gelada A comida está na mesa As crianças à vontade Tudo traz uma certeza Gente, é verão Vem comigo, vamos brincar Gente, é verão Vem comigo, vamos dançar Gente, é verão Vem comigo, vamos provar Gente, é verão Vem comigo Olha só o sol sorrindo Feito de lápis e cor Tudo lindo, lindo e lindo O amor, sorriso e a flor Até as estrelas estão mais estreladas O céu está mais azul A pele pelada fica mais bronzeada É picolé de norte a sul Gente, é verão Vem comigo, vamos brincar Gente, é verão Vem comigo, vamos dançar Vem comigo, vamos dançar Gente, é verão Vem comigo, vamos pulmar Gente, é verão Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vamos dançar Vem comigo, vamos dançar Vem comigo, vamos dançar Vem comigo, vamos dançar Vem comigo, vamos dançar